Nos amistosos o Goiás vem demonstrando bons resultados 7 a 0 para cima do Milan Cavell, 3 a 0 diante da Napolina e nessa quinta-feira a equipe enfrenta o Brasiliense último jogo treino da intertemporada para o Elton Júnior que ficou afastado por conta de uma lesão é hora de buscar espaço no time e conquistar a confiança do técnico Ricardo Drubbski Infelizmente aconteceu essa lesão aí essas lesões aí que não foi referente igual no passado no passado não tive nenhuma lesão e agora procurar trabalhar de novo chegar todo dia assim manter o foco manter a força assim para poder mostrar para ele de novo que eu estou preparado A última partida do Goiás antes da pausa para o Mundial Drubbski usou apenas um atacante para começar o jogo o atacante é Suério no duelo contra o Grêmio semana que vem ele deve ser mantido na parte ofensiva Ricardo Drubbski tem Danilo Eric, Paulo, Léo Bonatini e o Elton Júnior Bruno Mineiro é a expectativa para o Brasileirão o jogador já treina no Goiás mas não está regularizado e aí Obrigado.